Você gosta da escuridão? Desastres. Todas as coisas não farão. Inflateável! Double kill! O conhecimento traz respostas e depois mais perguntas. Tanto conhecimento quanto a ignorância podem causar desastres. A luz dela guia o meu coração. Eu derramei uma lágrima quando te eliminei. Qualquer elo pode ser rompido. A perfeição é a pior das prisões. Uma alma arruinada de poder inigualável. Agora é a minha vez de falar. Sua equipe recuperou a minha natureza e o inimigo indecível. Corra, inseto. Corra. Tudo está fadado à ruína.